Acabei de chegar, tô um bagaço, tô até meio rouca, maquiada, porém assim, em fim de festa, né? Porque o batom já tá mais fraco, mas o vídeo de hoje não é sobre maquiagem, sim cuidados com a pele. Vou testar uma linha de cuidados que recebi essa semana e precisava vir correndo, porque foram muitas as mensagens das meninas que pediram pra que testasse logo, não demorasse tanto, compartilhasse assim a experiência na real. Eu estou falando da linha de cuidados da Hydra Bene, do laboratório Dauer. Não conheço a marca, vai ser meu primeiro contato, vai ser meu primeiro teste. Fiquei de fato muito curiosa, porque recebi relatos de meninas que testaram, que gostaram. Algumas que não gostaram tanto, mas foi de um produto específico, que inclusive não veio nesse kit. Depois eu falo mais um pouquinho sobre. E a minha ideia através desse vídeo nada mais é de demaquilar, limpar a pele junto com vocês, usando apenas esses quatro passos. Ela é toda rosadinha, bem bonita. Até comentei que lembra muito a linha de cuidados faciais da Kylie Jenner, que é toda nessa pegada meio rosinha. Os produtos são veganos, dermatologicamente testados. Eu vou compartilhar com vocês algumas informações da empresa. Hydra Bene pertence ao laboratório Dauer, mesmo fabricante da Anasol. Anasol Protetor Solar. Laboratório que fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Desenvolvemos Hydra Bene Água Micelar, que limpa, demaquila, purifica e hidrata sem agredir a pele. Com ele aqui, água micelar de 200ml. Contém um potente ativo antipoluição, o qual forma um escudo protetor contra a poluição diária. Outra novidade é o Hydra Bene Sabonete Líquido Facial. Essa versão já vem na bisnaguinha, rosadinha também. Diz que foi formulado como a rica combinação de ativo, que promove a remoção de impurezas de forma suave e eficaz, além de estimular a proteção natural da microbiota da pele. Por último, Hydra Bene Máscara de Argila Revitalizante, que complementa a rotina de cuidados faciais. Vem nessa caixinha aqui. Com ação rápida e intensa, nossa máscara é rica em ingredientes de origem vegetal e mineral, que deixam a pele mais macia, revitalizada e uniforme em minutos. Além desses três, eles também enviaram gel esfoliante facial. Diz que regenera e uniformiza a pele. Esferas de bambu, niacinamida, também vem na bisnaguinha. Já aprendi o cabelo. Vou começar com a água micelar. Vou pegar aqui uns disquinhos de algodão. Tem uma fragrância suave, meio refrescante. Uh, beleza. Nossa, dá uma alívio. Refrescância, dá uma leveza se tirar a maquiagem. Nessa maquiagem eu usei hidratante, base, corretivo, pó e contorno, blanche. É, removeu bem. Damos um aqui. Ó, só com um disco de algodão. Eu mantive a limpeza só desse lado pra gente poder ver a sua atuação de limpeza na real, né? Se comparado à pele maquiada. Abanar aqui pra ver se seca. A pele tá bem fresca. Então, ó, enquanto eu demaquilar, tranquilo. Não tô sentindo nenhuma ardência, nada de reação. A não ser a refrescância, o geladinho. Natural que a pele fica, pode ser limpa, né? O toque com a água. Vou para o outro lado. E olha que essa base aqui não é de cobertura alta, não, hein? Pesa realizada com sucesso dos algodões. Podre, podre, podre. Mas até aqui, tranquilo. Agora eu vou partir pro sabonete líquido facial. Fragancia levemente adocicada. Lembra rosas, uma coisa assim. Vocês perceberam que eu pesei na mão, né? Quanto ao sabonete facial. Eu achei que a textura dele fosse um pouquinho mais grossa, que parecia um gel, né? Mas é assim, ele lembra um gel, porém, mais fluido. Ele é mais líquido. Daí que se não tiver cuidado, vai embora o sabonete, né? Achei o sabonete facial um pouco perfumadinho. Dá pra sentir na hora que tá aplicando na pele. A sensação na pele é de uma pele limpa, leve, opaca. O sensorial tá bem agradável, tá bem suave. Vou aplicar agora o gel esfoliante. Diz que é pra aplicar duas vezes por semana. Após a limpeza do rosto, aplique uma pequena camada do produto nas mãos. E espalhe sobre o rosto úmido, massageando com movimentos suaves e circulares. Após, enxague com água e continue a sua rotina diária de hidratação facial. Vou umedecer meu rosto ainda, mas eu vou mostrar aqui pra vocês a textura do esfoliante. Esse já tem uma textura mais encorpadinha. Mesma fragrância do sabonete. As esferas que ele diz ter são bem pequenas, bem suaves. Olha como tá descendo. Umedeci o rosto. Ah, agora eu senti um pouco melhor essas esferas. Uns grãos bem fininhos, bem suaves. Não chega a ser aqueles esfoliantes com as esferas grossinhas, não. Lembra até grãozinhos de açúcar. Eu vou esfoliar bem de leve, pra não irritar minha pele. Porque eu já limpo muito a pele todos os dias. Daí é bom não abusar quanto ao ato de esfregar. Diz que regenera e uniformiza a pele. Interessante. Esferas de bambu. Gostei. Gente, eu nem me atrevo a usar mais maquiagem hoje. Ele tá tão limpo. Me dá até dó de sujar de novo. Ah não, hoje não. Por hoje chega. Essa semana eu tenho usado muita maquiagem e me dá até certo incômodo. A pele está ainda mais opaca, ainda mais suave e lisa. Esse eu achei interessante, que até então nunca tinha testado uma versão tão fininha. Com as esferas tão suaves como esse. Quanto ao primeiro teste, a primeira atuação, não tive nenhum problema com ele. Pelo contrário. A pele tá bem lisinha. Vou finalizar aqui agora com a máscara. É a máscara de argila revitalizante. Teve a questão do produtinho dessa marca Praia dos Olhos. No qual eu vi alguns relatos de meninas falando que não se deram bem. Que irritou a pele. E que tinha relatos na internet. E assim, como ele não veio nesse kit, eu não tenho como relatar pra vocês minha experiência. Mas é aquilo. Se você tem pele sensível e já tá vendo esse monte de relatos. Eu não indicaria se arriscar ou comprar um produto desse, obviamente. É aquela coisa que eu já até comentei com vocês. Cada pele é uma pele e cada um reage de uma forma. Eu li poucos, mas sim recebi alguns relatos de quem já utilizou e gostou desse produtinho. Obviamente que quanto mais pesquisar e quanto mais relatos a gente buscar, melhor. Mas eu não posso falar sobre ele, porque de fato não usei. Então vamos lá. Máscara de argila revitalizante. Clareia e hidrata intensamente. É um cremezinho branco. Olha, ele parece um hidratante. Eu achei que fosse mais grosso. Com a pele limpa e seca, aplique uma camada uniforme do produto no rosto, evitando a área dos olhos e lábios. Deixe agir de 15 a 20 minutos. Após, enxague com água em abundância. É um bom tempo, né? Diria até que ótimo para um spa day. Não se você estiver com pressa. Fragança também lembra a fragança dos produtos que eu usei antes. Gente, eu acho que tá bom, né? Tá uniforme. Minha cabeça tá barata e nada aqui. Uma hora eu sinto um cheiro de frescor. Outro de pasta de dente. Agora eu senti um cheiro que lembra hipoglose. Não sei definir, mas acho que tá um pouquinho mais hipoglose. Enfim. Vou esperar esse tempo de 15 a 20 minutos. E retorno pra mostrar pra vocês. Como que tá? Passaram-se 15 minutos e eu vou remover logo. Ó, tá sequinha. Bem mais seca. Mas eu vou remover logo porque eu estou com um pouquinho de nervoso. Eu fui remover da minha mão e demorou um pouquinho pra sair. Ela ficou meio que entre as fibrinhas assim, as linhasinhas do dedo. E eu fiquei pensando, o que dirá no rosto? Então, bora remover. Porque eu estou tensa. Bem, tá tudo tranquilo aqui, por enquanto. Será que tá saindo bem? Alguma coisa rolou na minha mão pra, né, tá um pouquinho mais grudada. Pele limpa com sucesso. Depois que a gente limpa, dá uma sensação que deu uma clareada, né. Acho que tira tanta sujeira, tanto resíduo, que cria uma outra pele. Estava preocupada com a máscara, sim. Mas até que ela saiu com louvor. Tranquilo. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada a hipoglose na sua fórmula. Porque, de fato, a fragrância lembra um pouco. Parece uma pomada um pouco mais fluida. E o resultado na pele, assim como anteriormente. Pele limpa, fresca, leve, bem lisinha. Vou tentar dar o máximo de zoom aqui pra vocês verem. Tá muito lisinha. Ao toque, tá demais. E nessas primeiras impressões, eu gostei da atuação de cada um deles. Água micelar, realmente, demaquilou bem. O esfoliante, devido às suas esferas, achei bem diferente. Até uma opção um pouco mais suave. A máscara também achei interessante. Mas não seria um produto que me deixou muito animada, assim. A ponto de querer comprar. Nada contra a hipoglose. Mas a fragrância dele, que tem uma leve lembrança de pomada. Dá um certo enjouzinho. Mas a longo prazo, não sei o seu resultado. Posso continuar testando todos. E assim, retornar, mostrar pra vocês. Ou compartilhar lá pelos stories. Mas de início, é isso. Nenhuma sensibilidade ou irritação. Conta aqui pra mim se você já testou algum produto. O que você achou deles. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Se você gostou, clica aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.